E hoje o Clique Noite aqui em São Bernardo e olha, estamos em um dos melhores endereços da cidade, Winston Churchill 1477, aonde a Embigurce lança a torre Bellatrix do exuberância Embigurce, ao meu lado o Robson Toneto, diretor comercial. Robson, primeiro, bom dia, obrigado pelo carinho. Bom dia. Sempre bonitão, né? Opa! Obrigado pelo elogio. Também é um empreendimento desse, tem que estar sorrindo, feliz, né? Exatamente, numa manhã de sábado muito agradável aqui. Vamos lançar a quarta torre, que é a última torre do empreendimento Condomínio Clube aqui no centro do Rui de Ramos aqui, que é o que está faltando aqui, né? Apartamentos de três dormitórios com suíte, 70 metros, uma e duas vagas, lazer completo e o valor do condomínio é desse tamanho, bem pequeno mesmo, tá? Esse aqui é um projeto de grande sucesso da Embigurce, né? Exatamente. Nós lançamos, há algum tempo atrás, lançamos três torres, vendeu tudo. Só para variar. Vendeu tudo e tem a última torre agora que a gente vai lançar e já tem praticamente 40% vendido antes do lançamento, tá? Que a gente já vendeu para outras pessoas, está faltando esse tipo de produto aqui no Rui, né? Os lançamentos que está tendo aqui no Rui de Ramos é apartamentos de dois dormitórios, então três dormitórios está em falta e é a hora de lançar e derreter esse produto rapidinho. Três dormitórios, lembrando que são apenas quatro apartamentos, quatro unidades por andar, que é um grande diferencial também, né? Hoje não existe mais esse tipo de produto, as construtoras e incorporadoras fazem seis por andar, oito, dez, até doze apartamentos por andar. Então é um projeto único aqui, tá? Você pega um apartamento de três dormitórios de 70 metros, os dois banheiros que tem são com ventilação e iluminação natural. Isso é um projeto que hoje não tem mais, tá? Outra coisa, a localização desse empreendimento é ímpar. Vai ter o BRT do metrô aqui do lado, 50 metros de empreendimento. Você imagina a valorização de empreendimentos, que nem São Paulo, quando tem empreendimentos perto do metrô, pelo menos 30, 40% de valorização em relação aos demais produtos, né? E aqui é o que você vai ter do lado aqui o metrô, né? E olha que legal, a gente sabe de algumas histórias já de pessoas que têm apartamentos nas outras unidades e já estão comprando isso daqui também, simplesmente para mudar do apartamento de uma planta um pouco menor ou já para essa maior, dentro do próprio condomínio, né? A gente fala que isso aí, a melhor apresentação de um produto com sucesso é isso. O cliente, ele continua na marca, continua no próprio ambiente, só muda de torre, porque o lugar é... Aqui são quatro torres, o total do condomínio, e tem duas torres de apartamentos e dois dormitórios com suíte. Então, as pessoas gostaram aqui do empreendimento, já estão migrando já para o de três dormitórios, já que faz tempo que as pessoas moram aqui, gostaram, e já estão comprando os apartamentos de três dormitórios e depois colocam dois dormitórios para vender posteriormente. A gente conversava com a tua equipe, com a Rita, com o Márcio, com o pessoal, se tem algo que a Emigú se marca muito é a qualidade dos projetos, né? Por exemplo, comecei aqui, uma planta maravilhosa, olha o tamanho desta sala, com a cozinha americana, apartamento de 70 metros, que é um tamanho muito legal, mas parece que você está num de 80, 90, 100 metros, olha o tamanho desse ambiente aqui, área de convivência. Nossos projetos praticamente não tem desperdício nenhum de área útil. Você pega um projeto desse daqui, você não tem nada de corredor. Às vezes você pega um projeto aí com 4, 5 metros de corredor e você paga por isso, né? Então, os nossos projetos são bem estruturados e bem modernos mesmo, e todo mundo gosta, por isso que a gente está ativo até hoje. A Emigú, isso vai fazer 40 anos esse ano. 40 anos, nós. 40 anos esse ano, tá? E a empresa está em pleno crescimento ainda, tá? Não sei onde que a gente vai chegar, mas está em pleno crescimento. Literalmente o céu é o limite, né? Exatamente, exatamente. Atualmente, quantas obras simultâneas vocês estão construindo, lançando, enfim? Não só isso, mas vocês acabaram de lançar um projeto lindo, Nipiranga, enfim? Doze obras aí, a gente está... Doze obras, nosso departamento de engenharia aí, está a todo vapor aí, que é o Milton Bigucio Júnior que toma conta, né? Está a todo vapor, está que nem louco aí. Doze empreendimentos na ativa. Acabamos de lançar, o mês passado, empreendimento lá na Cipriano Barata, do lado do museu, apartamentos aí de 60 e 85 metros também, muito bom. Um sucesso de vendas também, localização excelente. E temos vários empreendimentos ainda para lançamento esse ano, tá? Temos aqui em São Bernardo para fazer um estúdio, tá? É um tipo de apartamento projeto diferenciado também, que vai ser apartamento... Então, com o seu perfil de público, né? Vai ser um apartamento muito bom para investidor, né? Apartamentos aí de 25 metros, 30 metros quadrados, bem no centro de São Bernardo, tá? Para o investidor, para poder alocar, é o melhor negócio que tem hoje, tá? Isso não tem em São Bernardo. Estamos para lançar outra torre lá em São Vicente, tá? A segunda torre em São Vicente também, que foi um sucesso. E temos outras coisas em vista, vou lançar no Tatuapé também, ainda esse ano, tá? E estamos procurando terrenos ainda e... Tem um lugar bacana que pode oferecer um projeto como esse aqui, bem show de bola. A gente está na ativa aí, está lá, exatamente. Estamos em São Paulo inteiro, graças a Deus. A gente está bem ativo em São Paulo inteiro, não só na BC. E aqui em Santos, né? Litoral, enfim. Estamos em São Vicente, tá? E tem dois projetos aí para lançar no Guarujá também, na Praia da Enseada. Então, a gente está saindo um pouco fora também da São Paulo capital. É que o cliente de outras regiões também querem ter a marca Mbigussi nessa cidade. Exatamente, exatamente. A marca Mbigussi hoje é sinônimo de credibilidade, de prazo de entrega. A gente nunca atrasou nenhuma obra, então as pessoas... Confiabilidade. Exatamente. Porque para comprar um apartamento no chão, na planta, a pessoa tem que confiar na empresa, né? Porque não é fácil, não. E a nossa empresa... Você pega o histórico da Mbigussi, de quantas torres entregues, quantas unidades entregues, quantas famílias, né? Tem mais ou menos mais de 11 mil famílias, já moram no apartamento da Mbigussi. 11 mil famílias, se cada família tiver 3 ou 4, são 30 mil pessoas que moram em algumas pequenas cidades do Brasil. Não tem isso, exatamente. História linda, né? Qual o perfil de público do Bellatrix? Vamos falar um pouquinho mais dessa unidade. Como que a gente pode aqui traçar um pouquinho para o público? Vem conhecer. Claro que já já vou perguntar valor, preço, a gente quer saber, né? Eu não sei, tá? Estou curioso para saber. Quero... Vamos aproveitar aqui. Falar um pouquinho desse perfil de público. O perfil de público são pessoas aqui que estão comprando aqui no empreendimento. É casal. Casal com até 3 filhos, tá? Porque você tem aqui um lazer completo. Aqui é um condomínio, clube... Completo, completo, né? Completo, completo. Não é só aquela piscininha ali, né? Aquele espelho d'água, né? Não, tem quadra, tem playground, tem lugar para o cachorrinho, para o teu cachorrinho, tem tudo. Passo Gourmet, enfim. É um terreno muito bom, tem 5.200 metros de terreno, então tem bastante espaço para quatro torres, tá? Então tem bastante espaço aqui para todo mundo. Fica num lugar central. Então é um tipo de produto aí para a família, entendeu? Legal. E podemos falar a partir de quanto hoje, assim, lançamento, esses próximos dias? A gente pode comentar alguma coisa de valor? O pessoal quer saber. Eu quero primeiro que a pessoa venha conhecer a mercadoria, porque não adianta eu ficar dando preço, tá? Sem a pessoa conhecer o apartamento decorado, a gente já tem as três torres prontas aqui, a pessoa precisa saber exatamente... Se não dá para espelhar esse apartamento decorado nos próximos que as pessoas forem comprar? Porque, gente, quem vem aqui vai se encantar, vai falar, eu quero igual. Quero exatamente como esse projeto está aqui no meu. É um negócio diferente, é um lançamento diferente, porque nós fizemos apartamento decorado no próprio apartamento, entendeu? Já é o apartamento, a pessoa vai morar. Diferente dos lançamentos que, às vezes, você faz o apartamento decorado no chão, né? Aqui está dentro do prédio mesmo, então não tem esse negócio aqui. Você já vê a área de lazer, já pega o elevador, já sobe. Exatamente, tá? E a pessoa já sabe exatamente como é que vai ser o apartamento, com as medidas. Se você for super simpático, já bate na porta do vizinho para saber quem vai ser o vizinho da outra torre, né? Já vai tomar um café, uma cervejinha, já vai marcar um churrasco. Porque, inclusive, vai ter churrasqueira carvão. Isso é um diferencial. Show de bola! Hoje estão colocando os apartamentos acima de 100 metros quadrados churrasqueira carvão. E aqui você tem um apartamento de 70 metros, com três dormitórios, com suíte, uma ou duas vagas, com churrasqueira carvão. Isso é um diferencial, assim, que o brasileiro gosta e o paulista gosta de ter na sua sacada. Então, um apartamento aqui excelente. Aliás, eu estou vendo aí para a minha filha comprar um aqui também. Mas ela vai pagar um preço bom. Você vou pela segunda vez, mas que tem que comprar o pai, né? Bom, então, vamos convidar, não vamos falar preço, é isso, né? Eu não quero falar preço. Porque ele não falou ali, enrolou e enrolou no contor, mas tá bom. Vou contar, eu falo o seguinte, hoje é o melhor preço aqui de São Bernardo em matéria de preço de metro quadrado e apartamentos com duas vagas. Isso é garantia, chancela, Robson Toneto, é isso? Chancela, pode vir aqui que você vai fazer um excelente negócio e nesse final de semana tem um descontinho extra ainda, tá? A pessoa vai ver a matéria durante a semana, né? Exatamente. Então a gente pode empurrar isso até o próximo final de semana agora. Vai ver essa semana, então pode ir para outra semana também. Próximo final de semana também tá valendo. Tá valendo, pode vir aqui. Mas venha conhecer o decorado. Venha conhecer que você não vai perder tempo, não. Tá excelente aqui. Eu tô conversando de uma forma descontrada com a opção, mas gente, empreendimento é top. A exuberância é top, né? Realmente um condomínio clube. Mas o apartamento, se projeta o modelo decorado, eu tenho certeza que você vai vir e falar não, eu quero um igual a esse. Como que eu faço para ter na torre, um apartamento exatamente como essa decoração? Porque realmente tá muito legal. Não, aí a decoradora, temos a nossa do estúdio Ecoar, a gente, o espaço, ela faz exatamente do jeito que você quer ou quer fazer um decorado igualzinho, também faz. E as condições de pagamento também, né? Às vezes a pessoa vai comprar um apartamento desse à vista e vai ter que pagar à vista ou fazer financiamento bancário. E se você comprar um lançamento, você tem toda a facilidade de pagar, tá? E o prazo de entrega aqui tá bem curto também, né? Pergunta, quando os novos moradores virão? É outubro de 2025, em dois anos e pouco, aqui a gente já vai estar morando. Diferente dos lançamentos atuais aí, que você tem 36 meses, 42 meses pra entrega. É um pouquíssimo tempo, é dois anos. Em dois anos e pouco, você já tá recebendo o teu imóvel. Dois anos e três meses, quatro meses, no máximo. Tá bem rápido, tá? Então você vai passar o final do ano de 2025, o Natal, já no novo apartamento. Exatamente, exatamente. Obrigado, Ravisson. Obrigado a vocês aí, tá? Obrigado, parabéns, viu? Obrigado e tudo de bom. Convite feito, hein? Vem aproveitar e benefícios, ó, bem legais. Até esse próximo final de semana. Valeu, gente.